Salve galera, Douglas Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou comprar o passe e a gente vai conversar aí se ele vale a pena ou não, beleza? Então já deixa o likezão aí para fortalecer esse vídeo, beleza? Se você é novo no canal aí, já deixa nos comentários aí se você é novo, beleza? E na descrição vai ter o link para a playlist da Last Day do Zero E os grupos aí do WhatsApp, entre Facebook e outros locais aí para você interagir com a galera, beleza galera? Vamos clicar aqui agora, tá? Perfeito, já tem até mais uma recompensa aqui O passe galera, atualmente que eu estou gravando esse aqui, a gente está na temporada 40, tá? Ele está custando por R$15,59 aí, o passe mais barato, né? Tem um premium, o mais 10 levels aí, beleza? Que ele custa R$29,99 Você tem duas opções de compras aqui, tá galera? A primeira que é a que eu vou comprar aqui agora, que é essa daqui, a premium Você já vai ter acesso a todas as premiações aqui que estão bloqueadas instantaneamente Aqui até onde você completou, né? E depois você vai completar as demais aí normalmente, beleza galera? Se você comprar com mais 10 levels, o que eu aconselho você a fazer É deixar aqui próximo quando você tiver dos 50, né? Se caso você quiser esperar, né galera? Porque pede muita pontuação Então você compra com mais 10 levels aqui, ó E pronto, ó, pá Você já evolui, já pega todas as premiações finais aí de uma vez só Sem precisar, é... Está perdendo muito tempo assim, digamos, beleza? E olha aqui, é... A caixa do infinito No caso, este pacote aqui do infinito Galera, para mim está aparecendo aqui as armas Porque eu já peguei todas as skins, tá? Ele vale muito a pena para você pegar todas as skins aí Do jogo E tem bug nesta caixa aqui do infinito Que você consegue escolher Então, logo quando liberou Eu já consegui pegar todas as skins aí De uma forma simples, fácil, tá? E estou juntando caixas aqui para futuramente Ver o que acontece Desadiciono novos recursos aqui nela Ou se não, eu vou abrir e vou conseguir pegar Muitas armas aqui nesta caixa, tá galera? Ó, então tem essa aqui que é a pacote do infinito Tem essa daqui que é extremamente raro, né? Então essas caixas aí aproveitam ao máximo Pois essa daqui, a kefir, ela vai sugar ao máximo, tá? E depois ela vai mudar esse modelo aqui Provavelmente E vai vir novas recompensas Caixa aqui, ela vai sumir, né galera? Entre outras coisas aqui, ó Ração, ração vale muito a pena A gente ganha 20 rações aqui no passe, tá galera? Eu acho que é 200 moedas também, né? Vamos começar, vamos ver bem aqui do início Ó, são 50 moedas Aqui já são 100 São 200 moedas mesmo 150, 200 moedas E 20 rações Fora mochila tática, né? Que eu passei aqui, ó Mochila tática, polímero Tá? Armas ali, ó Interessantes É bem, ó É, por a TV aqui, né? Cachoro Filhote de Husky Tá? Entre outras coisas aí, ó Beleza? Arquivos de projetos Tem bug nesses arquivos de projetos Extremamente raros Também aqui do passe, tá? Fora que você vai ganhar também O contrato aqui Com os mercenários Beleza? A galera A gente vai fazer a abertura aqui Desses mercenários Pra ver se a gente consegue Uma premiação muito boa, tá? Beleza? Então falando aí O passe, sim Ele vale a pena Pra quem tá mais avançado no jogo Que nem eu, assim Pra mim só vale a pena Por conta das moedas E rações Eu vou juntando aí As caixas do infinito E o restante é bônus, tá? Tem muita coisa aqui Que eu não utilizo Cachorras Essas coisas já tenho Já bastante, né? Galera Eu jogo desde a primeira temporada E bem antes da primeira temporada Eu já jogo, né, mano? Então vou comprar o passe Aqui e já volto com vocês E prontinho, galera O passe Ele já foi entregue Ele chegou a 50 pontos Ali da área VIP também Eu vou mostrar pra vocês E as premiações Já liberaram aí, né? E tem bug no passe Aqui pra você pegar moedas Aqui, tá? É... E aqui Porém eu já passei Então não vou conseguir Fazer o bug, né? Você tem que fazer O bug antes aí Tá, galera? Então tá aí Já veio os 100 moedas Energéticos ali Pra quando eu for jogar Na cratera Entre outras premiações aí, né? Liberou também É... Cadê aqui? Comunidade Isso aqui é os eventos normais Liberou também O meu VIP, tá? A gente clica aqui Na caixa de mensagens Eu tenho o VIP por 7 dias, tá? Beleza? Eu tô quase pegando o VIP 9 ali E a gente tem acesso A bancada de reparos ali Dependendo do nível Que você tem No seu VIP, beleza? As coisas vieram tudo pra cá O presente daqui Eu já mostrei, né? Entre outros recursos Tá ok? É... Vamos lá agora Deixa eu pegar uma arma aqui E vamos lá na área VIP Pra gente reparar Onde que eu tô? Né? Tipo... Tô aqui em cima da fábrica Tá ok? Meu Deus do mundo Onde que eu tô aqui, doido? Tá, vamos lá Que nessa fábrica Eu tô fazendo Mano, ela vai resetar Eu tenho que pegar as caixas Do assentamento Falta 3 horas aí E eu vou pegar Tô fazendo o bug ali Do assentamento Tá ok? Vamos lá Vamos lá pegar a arma Certo, galera Voltamos aqui É uma vantagem muito boa Que a gente não gasta É... Combustível também Pra ir até o posto de gasolina Né? Então pra quem tem uma TV Que é farmar lá Na hora de voltar Consegue voltar Até aqui gastando menos energia Farmar também Entre outros recursos Né, galera? Vamos abrir aqui As plaquetas Dos mercenários A gente acabou de ganhar 50, né, velho? Que virou 10 caixas Vamos abrir as 10 caixas aqui De uma... Essa nóis Que susto Pera aí Se inscreveu ali Aê, Luiz Se inscreveu só para o Luiz Vitor Que acabou de se inscrever Aí no canal Tá, mano? Caraca, que da hora Apareceu no meio do vídeo aí Da hora Vamos abrir aqui então 10 caixas Pra ver o que vai aparecer Ó, dá pra gente Toque pra abrir mais Vamos pular essa animação Aqui, tá, galera? Ó, então não veio Nenhum mercenário Também eu consegui Um raro ontem, tá? Vou nem reclamar não Que eu consegui Um mercenário Um raro ontem, né? Que foi esse daqui Tá, galera? Consegui esse daqui Ah O... O oficial Murphy Tá? Porém agora É, vou ter que evoluir Ele lá Vamos entrar aqui No poço de gasolina Chegando aqui No poço de gasolina A gente vai ter Alguns benefícios Também, tá? Garrafinhas de água A gente consegue pegar O total de 20 Tá? Ali, ó Volte depois Tá? 20 garrafinhas de águas Aqui, dependendo Do seu nível Ó lá, galera Apareceu transmissão 600 Pila transmissão Do ATV, tá? 200 lanças granadas Vale lembrar que aqui Eu tenho Já liberado Praticamente tudo, né? Não, já tem liberado Todas aquelas partes ali, né? Mantimentos médicos A gente conseguiu 20 também agora Beleza? Aqui eu acho que é No level 5 do VIP Aqui a gente vai ter acesso A frutinha Cenoura Algumas coisas assim De farm Beleza? Olha lá Apareceu 10 Tá? É o 20 E aqui tem um benefício Aleatório, tá? No caso aqui Eu ganhei um reanimador Perfeito Eu tava indo lá No laboratório mesmo Usar um reanimador Aqui tem chance De vir outras coisas aí, tá? Beleza? Tem a roleta VIP Aqui agora Pera aí É bom que eu já vi Já vi o que tinha ali antes E vamos abrir agora Essa roleta aqui Tá, galera? A pior premiação é Tampinhas Ah! Pelo menos não foi Tá, galera? A pior premiação é Qualquer coisa aqui É maravilhoso, tá? Menos as tampinhas Olha aí, garoto Ganhei uma escaseira E uma roupa do combatente Tá, mano? Muito bom então E olha aí Aqui eu já tenho uma arma Já que ela já ficou pronta E agora eu vou colocar outra aí Ela vai durar um dia Dependendo do seu VIP Ela dura 12 horas Ele ainda tá Montando VIP 8 Tá? Beleza, galera? Então eu acredito que seja É... Opa! Deixa eu colocar isso aqui O vídeo eu acredito que seja Isso que eu tenha Pra mostrar pra vocês Comprando sobre o Pass Se caso você ficou Com alguma dúvida Deixe aí nos comentários Beleza? Ó, porque aqui A gente conseguiu pegar tudo Agora tem os Entra na caixa de mensagem VIP liberou Presente aqui Maroto pra nós Coisa boa demais Beleza? Vários bugs aí também Beleza? Então tamo junto aí Brigadão pela sua presença E audiência aí No canal Grande abraço E fui!